Em 24, processo RT8.500.002.007.2014.65 Declaração de utilidade pública para fins de apropriação em favor da empresa de energia São Manuel S.A. das áreas externas necessárias à implantação da usina hidrelétrica São Manuel S.A. localizada no município de Jacar e Acanga, Estado do Pará. Diretor relator, doutor José Juroso, informe que há pedido de sustentação oral. Bom, esse era um processo que era para estar no bloco, né? É que ele chegou fora do prazo e eu coloquei de forma normal. Eu iria só ler o dispositivo, mas como nós temos uma sustentação oral, eu vou fazer o relato, vou ler o relato. Só questionar se o representante se encontra, o doutor Donato da Silva Filho. Se alguém irá fazer no lugar dele. Então, eu vou ler só o dispositivo, se o senhor me permitir. Pelo exposto e considerando o que consta do processo, voto pela emissão da resolução autorizativa na forma de minuto anexo que visa emitir a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da empresa de energia São Manuel para as áreas com superfície total de 1.690 hectares e 45 áreas de propriedades públicas e particulares distribuídas nos municípios de Paranaíta, no estado de Mato Grosso e de Jacaré e Acanga, no estado do Pará, destinada à implantação da OHE São Manuel. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução com vistas a emitir a DUP para fins de desapropriação em favor da empresa de energia São Manuel S.A. para as áreas com superfície total de 1.690,45 hectares de propriedade públicas e particulares distribuídas nos municípios de Paranaíta, no estado de Mato Grosso, e de Jacaré e Acanga, no estado do Pará, destinada à implantação da OHE São Manuel. Próximo. Então, ele tem...